Fala galera, beleza? E hoje vamos para mais um vídeo do nosso canal e desta vez mais unboxing para você. É sim pessoal, a gente está cada dia a mais melhorando o nosso setup. Já trouxe unboxing da webcam nova, comprada na AliExpress, está aí no canal, confere lá na playlist de unboxing. Também tem o meu fone novo. E o que acontece? Pedido em dois dias no Mercado Livre, estava full. A função foi a seguinte filho, como eu tenho um level alto no Mercado Livre, ele tem o envio mais rápido e seguro. Ele já fica pronto para ser enviado, já fica no centro de distribuição do Mercado Livre. E eles cuidam do produto até chegar, embalam o produto bem protegido para que receba em perfeito estado. Essa é a função full aí, ou seja, mano eu comprei no dia 26 de janeiro e chegou no dia 28 de janeiro. Dois dias apenas para chegar. O que eu comprei gente, foi um HD SSD Kingston original, detalhe. Muita gente fala, a gente vê comentários aqui, esse negócio aí talvez não seja original, mas é original. É, vem com a notinha fiscal tudo certinho. A 400, 240 GB, 6 GB por segundo. E é para PC e notebook, mano, serve para os dois, beleza? Vou falar um pouco aqui da descrição dele, né, algumas observações aqui. Detalhe, eu vou deixar o link do vendedor aí na descrição. É um dos mais em conta, né, o que prestou um atendimento bem rápido, uma resposta bem rápida, né, para minhas dúvidas. E compensou o frete grátis. Aumentou um pouco com relação a um outro vendedor, porém o outro vendedor não me ofereceu o frete grátis, não era full também. E aumentava acho que 20 e poucos reais só de frete. Então não compensava. Ele era 8 reais mais barato, mas tinha o frete absurdo e não chegava em tempo hábil, né. E aí o que acontece, galera? Esse HD, enquanto eu abro aqui, ó, estiletezinho. Ah, vem com o selo bonecado livre, frágil. Deixa eu ver aqui se sai por aqui não. Vou tirar aqui, enquanto eu abro aqui, eu vou falando, né. Vou abrir logo aqui, que é uma delícia abrir coisa nova, né, galera. Quem não gosta, eu vou abrir o outro lado aqui. No site mesmo, no link, né, da compra, né, do vendedor, tem o... Conta a descrição possível para você tirar suas dúvidas, ele tem muita gente. Olha que bonito, né? Abri aqui no lugar certo, olha que bonitão essa caixa. Que legal. Vem bastante protegidinho. Deixa eu abrir aqui. Olha aí, pessoal. Beleza. Vem a nota fiscal eletrônica, detalhe, tá, que eu solicitei no... Chega no meu e-mail, no Mercado Livre, tem lá a opção para você botar eletrônica. Olha que legal, né? Deixa eu ver aqui se eu ilumino melhor aqui para vocês. Aqui. Kingston. Embalado, então. Tau, 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 original, pá. Beleza, pera aí. Deixa eu agitar aqui. Então, eu vou falar só um pouquinho aqui na descrição, HD, SSD, Kingston. Vou deixar ele aqui encostado, olha que bonito, o alto relevo na luz, ó. Para aí, cara. O que acontece? Esses itens aqui, por ser tecnologia nova, né? Que são bem melhores que HD, eles custavam bem caro no começo. E agora começou a baratear. É bem interessante você ter um. Eu aconselho eu ter no mínimo de 640 GB. Por quê? Como acontece no HD, o SSD é a mesma coisa. Quanto mais cheio, mais dentro ele fica. Mas o que acontece? O SSD serve mais para você usar no seu sistema operacional, né? Para deixar tudo muito mais rápido. E botar coisas essenciais nele e deixar um HD como backup. No meu caso aqui, eu tenho um de 500. Sempre tive um de 500 GB como backup e um de 500 externo também, como backup do backup, tá ligado? Eu tive um HD meu que deu problema de 500, um de 300 também. E eu já isolei eles, já descartei e resolvi mudar para essa nova tecnologia. Os HDs SSD são mais rápidos, robustos e com tecnologia para otimizar o desempenho e a performance do seu computador. Notebook e até mesmo seu videogame, mano. É sim. HDs SSDs são silenciosos, gravam e lêem dados muito mais rapidamente e tem menos risco de danos físicos. Isso é interessante. Ocasionados quando o usuário deixa cair o dispositivo no chão, por exemplo. Eles também esquentam menos, consomem menos energia e são bem menores e mais leves. Velocidade. Garante mais velocidade para iniciar o sistema operacional ou abrir programas e arquivos em comparação ao HD convencional. Não faz barulho. Como seu funcionamento não envolve nada mecânico, apenas acessa a memória flash, não é possível escutar nenhum som vindo dele. Ele é mais existente por não possuir discos móveis, como o HD. O SSD dificilmente sofrerá algum dano ou perda por conta de ser movimentado. Além disso, ele não sofre possíveis perdas ou corrupção de arquivos por interferências magnéticas. Baixo consumo de energia, o SSD chega a gastar duas vezes menos energia que um HD convencional, filho. Características. Ele é 10 vezes mais rápido que um disco rígido. Com incrível velocidade de leitura e gravação, o SSD A400 não somente irá aumentar o seu desempenho, o desempenho da sua máquina, como também poderá ser usado para a vida nova em computadores mais antigos. Robusto, o A400 é resistente a impactos e vibrações para confiabilidade e reforçados em notebooks e outros dispositivos móveis. Ideal para desktop e notebooks. O A400 tem um formato de 7mm para se ajustar a uma grande variedade de computadores. É ideal para notebooks mais finos e computadores ultra-books e ultra-top, com espaço limitado. Vou falar só aqui, ó, que eu tenho muita dúvida e tal já esclarecida aqui e é muito bacana. Tem que falar, não é original? Sim, é original, compatível com... E aí eu vou falar uma outra característica muito legal, que tem as dúvidas frequentes, né? E as especificações técnicas. Então é isso aí, galerinha. Isso aqui foi um resumão, né? Desse novo item que a gente adquiriu para o nosso canal aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Super indicado. Vou deixar o link na descrição de onde eu comprei. Tá com a opção full. Não sei se vai aparecer para vocês, mas com certeza eu acho que deve ser geral. A questão do frete, que eu já não sei se vai ser grátis para vocês por conta do level do Mercado Livre, ó. Tem uma capinha aqui, ó. A revestida bem legal. E... Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem. Já vai deixando aquele like para fortalecer. E não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito para acompanhar os próximos vídeos e para a gente crescer cada vez mais. Por quê? É isso aqui, ó. Esses investimentos aqui, ó. Cada vez mais que a gente crescer, a gente vai investir na melhoria do canal e também para trazer sorteios. Muitos outros sorteios. E ajudar cada vez mais a galera para também, né, ter suas coisinhas. Inclusive, quando a gente chegar a mil inscritos, vai rolar o sorteio do videogame retrô Super Nintendo Fat, tá? Que vai acontecer no nosso Instagram oficial, que também está na descrição. Então é isso aí. Muito obrigado. E esse foi o unboxing do HD SSD Kingston A400, 240 GB. Um abraço e tchau! Um abraço e tchau!